Após Tião empurrar Egídio na lama, o homem quase se afoga por alguns instantes. No entanto, Tião decide deixá-lo vivo, e ele tem a sorte de ser resgatado por um capanga do patrão. Ao chegar em casa, a esposa percebe o estado sujo do marido e se assusta. Egídio, parece que você caiu em um monte de sujeira de porco. Vá tomar um banho, homem. Vá logo, seu sujo. Ele olha feio para a mulher, mas não consegue contar o que aconteceu. Mais tarde, Tião conta para Joana como se vingou do vilão. Homem de Deus, Tião, precisamos sumir daqui logo. Aquele sujeito vai nos atormentar. Não se preocupe, aquela pessoa teve o que merecia. E se precisar, faço de novo para ele aprender que não somos tolos, apesar de sermos pobres. Um grande abraço e até o próximo vídeo.